Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, se vocês não deixarem o like, galera, infelizmente eu não vou voltar mais aqui no canal, sério Porque não sei se o YouTube não tá mandando os vídeos, não sei se é vocês que não tão gostando mais Mas, viu, vocês gostam pra caramba de Saruco e de Boruto Eu acho que é o YouTube que não tá mandando os vídeos pra vocês Então, meu, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Mane pros seus amigos que gostam também da série e falam, ó, saiu o vídeo Talvez o YouTube não te mandou, entendeu? Porque às vezes o YouTube não te manda na sua box Porque ele só manda os vídeos se você deixar o like no vídeo, galerinha Então, se você quer continuar recebendo os vídeos, tem que deixar o like aqui no vídeo, beleza? Porque se não, ele não vai mandar mesmo Então, meu, deixa o like, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu! Eu juro que eu vou acabar com o Hagoki, ó Eu não posso deixar ele viver mais Então o Hagoromo disse que eu não posso deixar ele vivo Tá, eu preciso encontrar ele Hã? O que é que ela... Aquilo ali é do Hagoki? Mas ele nunca fez daquele tamanho a proteção dele O que é que ele tá fazendo ali dentro? Pera O que é que ele tá fazendo ali dentro? O que é que ele tá fazendo? Meu Deus Meu Deus, o que ele tá fazendo? Eu vou engolir tudo dessa vez Eu vou engolir tudo Meu Deus, o que ele tá fazendo? O que é que é isso? Tudo Tudo será engolido Hagoki, para agora! Ah, ah, oi, Saruto Oi, tudo bom? Como assim você vai engolir tudo? O que que você tava falando? Vou engolir tudo Minhas palavras Hagoki O que você tá escondendo de mim? Pode falhar Eu já sei toda a verdade sobre você Como assim? Eu acabei de falar com o Hagoroma Eu sei toda a verdade sobre você Você realmente mentiu para mim Todo esse tempo Todo esse tempo você mentiu Para mim Como você pode Você me chamava de amigo Como que você pode fazer isso Você é um simples humano inútil Um simples humano Um simples humano Você acha mesmo que eu ia fazer uma amizade Com você, seu lixo Haguki Como você pode Como você consegue dormir a noite Você era a única pessoa que tinha mais poder Para conseguir usar Você E você estragou todos os meus planos Quando você saiu do meu corpo É claro Eu vou acabar com você Haguki O plano está quase concluído Não está não Olha só meu poder Você sempre me Como você pode Eu te chamei de amigo Haguki Eu defendi você para o meu avô Defendi você para o meu pai E nada disso contou para você 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 Uma vez Eu vou te falar a verdade Uma vez eu também já fui Uma vez Uma vez Mas a pessoa pisou em mim Me deixou Ruifiste Me deixou Hago com raiva As pessoas começaram A destruir as florestas Destruir todas as coisas E eu fiquei furioso Com a humanidade Haguki As pessoas destruíram a floresta Para elas construírem lugares Para morarem Você não vê o monte de força conservada Você não vê isso Você não vê isso Você vai ver Você vai ver Você vai ver Então tá Vamos ver então Quem é mais forte O próximo passo Depois de destruir você Eu vou destruir aquela sua vila Você ama tanto Você nunca vai destruir a minha vila Depois do tio Sasuke Depois do seu 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 Depois O Seu O Boruto Seu pai Você não vai derrotar as pessoas Que eu amo Sua mãe Sua avó também Entendeu Você não vai destruir E depois eu vou pro passado Apagar sua existência Você para de falhar Você nunca vai conseguir me derrotar Eu vou sim Você não vai conseguir me derrotar Seu Você não vai me derrotar Você não vai me derrotar Você tá mais forte Saruto Mas ainda não vai conseguir me derrotar Ah Ah Seu maldito Como você pode ter me enganado desse jeito Falou com aquele velho né Você falou com aquele velho inútil Aquele Não chama o sábio de seis caminhos inútil Ele é inútil sim Você foi acreditar nele Não sei se você sabe Mas olha bem dentro de mim Eu sou a reencarnação dele Eu já sabia desde o começo Como você era Porque você acha que eu te deixe usar Seu maldito Você só tentou me usar mesmo Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Como você vai acabar comigo Como você não conseguiu controlar aquele olho direito ainda Ai eu não preciso daquele olho pra te derrotar Eu derroto você sozinho Como você vai me derrotar então Você é forte Eu sempre te treinei Pra um jeito que você nunca pudesse me derrotar É sério Que até isso você pensou Ai obrigado pela Pela Aquela coisa que você me deu Me devolva Me devolve Já tá bem longe Com meu irmão já Eu já completei A minha fase Só falta ele Já que você já completou Não vai fazer mal Eu te eliminar desse mundo né Eu acho que não vai fazer mal mesmo Ai que impressão é essa Ai que impressão é essa Que impressão é essa Saruto Não para Para Saruto Para Agora eu vou usar o meu golpe mais forte Como você amigo Eu tava brincando Saruto Eu tava brincando Aqui é o meu xidoro e vermelho Você nunca vai fazer mal pra ninguém Raguki Não Saruto Eu tava brincando Por favor Eu tava brincando né Você pode ter me enganado uma vez Vamos ficar juntos Vamos ficar juntos Mas duas vezes Você não vai me enganar Raguki Não Você não vai me enganar Para de fingir Ser uma coisa que você não é Para de fingir Ser uma coisa que você não é Não O pesadelo começa agora Meu pior pesadelo começa agora O que ele quer dizer com isso Ai meu deus Eu acho que eu usei muito chakra Ai meu deus Eu acho que eu realmente usei muito chakra Ai Eu até voltei a minha forma original Mas pelo menos eu derrotei ele Saruto Vovô Saruto Saruto Vovô eu consegui O que você fez? Eu derrotei o Raguki Vovô Você derrotou? Você conseguiu? Com mais sua energia Tá tudo bem Eu consigo me levantar Não, não tá tudo bem nada Eu consigo me levantar Pode ficar tranquilo Não é só isso Saruto O que que é então? Eu derrotei ele Só falta o irmão dele O Ikoga Eu te encontrei aqui Pois uma coisa terrível Tá acontecendo O que? Você derrotou Você matou Peraí Faz quanto tempo Que você matou ele? Bom Uns Cinco minutos Então foi isso mesmo O que aconteceu? Bom Antes de eu estar aqui Eu estava falando com seu pai Eu estava falando algumas coisas Depois Eu só mostrei alguns quadros Para ele na casa dele Ele ficou furioso Eu saí Mas eu fui para as forças especiais Sabe? Onde que é a base Onde a gente vê O que está acontecendo na terra Certo E há cinco minutos atrás Foi detectado uma grande Energia maligna Se juntando E formando Uma grande Como eu posso falar Uma tempestade terrível Será que quando eu derrotei O Hagoki Os poderes Ele foi para o irmão dele E agora Que vai surgir A forma 100% Daquilo que o Hagoromo Falou para a gente Eu não sei Eu não sei Saruto Saruto Eu estou ouvindo Estão me achando a cabeça O que você está falando? Você não está na minha cabeça Você não está na minha cabeça O poder foi aumentado muitas vezes Agora eu acho que Eu estou ficando mais velho E eu acho que eu vou poder te derrotar Saruto Sai de minha cabeça agora O que está acontecendo? É ele, vovô O que a gente mais temia Vai começar mesmo O que eu Acabei de ouvir Comprovou isso, vovô O poder do Hagoki Foi para o Ikog E eles formaram Meio que O novo A nova pessoa A nova identidade Sei lá Que o Hagoromo Tanto temia Que ele falou Que nem mesmo ele Conseguia derrotar Não Então era isso Era a chave Tu deu a chave para ele Ele queria tudo Desde o começo Tu viu? Ai meu Deus do céu Tá Tudo bem, vovô Eu tenho uma Sei lá Eu tenho uma ideia Que a gente pode fazer O que? Bom Eu acho que se juntar Os meus poderes Os seus poderes E os poderes do meu pai E o da minha mãe Junto agora Eu acho que a gente Consegue derrotar ele Eu acho que Você tem uma boa ideia É isso mesmo Ainda mais que eu vou Transportar o chakra Do Suzano Ou em vocês todos E você E você e o Boruto Transporta o chakra Dos poderes Das bestas De vocês E também tem As minhas avós Também que elas são fortes E o meu avô Naruto Eu acho que junto A gente consegue Derrotar eles Vovô Mas será que é um ser gigante Alguma coisa do tipo? Não sei A gente tem que ver Bom Ele ainda vai aparecer Ele ainda não deve estar 100% 100% mesmo Mas vamos esperar Quando ele ver A gente vai estar pronto Para ele Vovô Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Derrotar ele Vamos fazer um plano Então Vou me reunir Com o Boruto E você E a gente vai fazer Um plano juntos Ok? Tá bom E eu vou treinar Daqui a pouco Você me treina Daqui a pouco mais Vovô? Sim Saruto Relaxa Tá Tudo bem Então Agora começou Um treinamento especial De você Um treinamento especial? Como assim? Sim Você vai aprender Finalmente Fazer todas as coisas Que você não podia Fazer antes Que tipo de coisas? Mais pra frente Você vai saber Só